Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí Eu quero dizer que tem uma coisa! Eu quero dizer que todos nós nos sentiremos. Então, nós somos os outros, Por exemplo, eu quero dizer que todos nós estão aqui. Por exemplo, essas duas pessoas? Eu quero dizer que todos nós… Eu quero dizer que é este povo que vocês estão aqui. Isso pra fazer isso. Vai ver agora eu tenho que dizer o nosso povo. 2,000 Ganesis, 2,000 Ganesis, cada um milion de vocês. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL